E o ônibus assaltado duas vezes, hein? Edo, que vergonha, meu Deus. Bicho, eu sei não, meu irmão. Vai pra onde agora? Vai pra onde? Vai pra onde? Vai chamar o... Vai fazer... Vai jogar a toalha, né? Jogar a toalha, olha, a gente realmente... Tem jeito não. Puxa. Chama o ladrão pra tomar conta. Ei, ladrão, pode vir. Entra aqui, tudinho aqui. Senta aqui, essa cadeira é sua. Senta aí. O ar-condicionado tá bom? Tá ruim? Quer que bote mais frio, mais quente? Tome conta aí que a gente não teve jeito não. E sai. Só se for. Só se for. Porque, bicho, duas vezes já. Duas vezes. Por que é que o ladrão acha que pode roubar um veículo que está estacionado na frente da central de plantões da capital, na frente do 13º Batalhão da Polícia Militar e na frente do Instituto de Criminalística? Por que é que ele acha isso? Algum motivo ele tem pra estar... É porque ele tá achando que o negócio tá esculhambado. É porque ele tá achando que não tem moral. Que a segurança pública do estado de Pernambuco é uma piada. Eu não sei se ele tá certo. Mas ele está pensando assim e está confirmando na prática. Porque a história que a gente já mostrou aqui uma vez, vamos mostrar de novo. Ao prestar queixa na central de plantões, o motorista teve a bolsa roubada de dentro do coletivo. Reportagem completa. Os suspeitos embarcaram no ônibus por volta das sete da noite, quando o motorista passava pela Avenida Agamenon Magalhães, nas proximidades do Hospital da Restauração. Os dois disseram ao cobrador, que estavam com o dinheiro, para pagar apenas uma única passagem e pediram para passar pela mesma catraca. Ele deixou. Assim que o coletivo, que faz a linha Guabiraba Derby, subiu o viaduto Capitão Temudo, um dos criminosos se levantou e usou um facão para anunciar o assalto. Logo depois do roubo, o motorista seguiu com as vítimas até a central de plantões para registrar uma queixa. O ônibus ficou estacionado bem em frente ao prédio, exatamente aqui neste trecho da Avenida Agamenon Magalhães. Por achar que a área é segura, já que além da central, no local também funciona a sede do 13º Batalhão, o motorista deixou a bolsa bem ali no banco. Por incrível que pareça, em menos de 30 minutos, ele novamente foi alvo da ação de criminosos. Olha a minha bolsa, cara. Minha bolsa pertence a meu. Afeita da delegacia aí, né? Eu só fui assaltado duas vezes em menos de meia hora. Duas vezes, inclusive. Tenho o carro na frente aí, quando eu vim aqui na frente aí, quando eu vou tentar eu vou jogar mais limpo. Enquanto o motorista e os passageiros prestavam queixa do assalto ao ônibus que tinha ocorrido no bairro do Derbe, com o ônibus estacionado em frente à parada lá da central de plantões, o ônibus foi assaltado de novo. Mas teve o reconhecimento ainda dos ladrões do primeiro assalto. Falta prender o do segundo, né? Era um ladrão sendo reconhecido e outro ladrão trabalhando de novo, roubando de novo. Mostra aí. Quantas vítimas estavam sendo ouvidas? Mas para o registro do boletim de ocorrência, uma equipe do 16º Batalhão chegou à central de plantões com dois jovens que estavam com objetos roubados. Assim que eles passaram pelo corredor, os passageiros reconheceram Lucas José, de 18 anos, e José Marcos, de 24, e afirmaram que os suspeitos foram os autores do assalto. Os dois que foram detidos no terminal integrado da Joana Bezerra, alegaram que eram inocentes. O doceco estava com o foco, com a desgraça do foco aí, meu irmão. Estava com o foco nenhum, meu irmão. Uma das passageiras que estava no coletivo foi esta trabalhadora, que preferiu não ser identificada. A jovem afirmou que no dia anterior já havia sido assaltada pelos suspeitos na mesma linha do ônibus. Levou meu celular, meu cartão do VEM e 40 reais. Você conseguiu um novo celular para trabalhar no dia seguinte e foi roubado novamente? Aham. Minha prima me prestou um aparelho dela mais ou menos, né? Porque eu tenho um filho de 3 anos em casa e preciso ficar ligando para saber como ele está, se alguém foi buscar ele, se não foi. Ele usou o facão, o mesmo facão de ontem e foi o mesmo facão de hoje. A gente vai fazer o quê? Sem policiamento, sem segurança, sem nada. A gente vem trabalhar, sabe que vem, mas a gente não sabe se a gente volta. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.